Olá minhas amigas, olha aqui o que é que eu comprei hoje pra mim, que linda, olha Não foi baratinho não, foi um pouco carinho, já vi que tem mais barato por aí, mas essa aqui Olha com a filhotinha, tem duas filhotinhas Eu vou tirar agora, vou replantar, né? E vou aproveitar e plantar umas folhinhas também, que da outra minha Ficou enorme, lindona, fiz vários vídeos dela aí no canal pra vocês Pegou, mas não vingou nenhuma Morreram todas, olha que linda Eu não tenho mais nem nada, nada de Black Prince Agora que eu consegui comprar essa de novo E vou cuidar muito bem dela, ela vai ficar muito lindona E fui e comprei essa daqui também, que estava em promoção E vou estar plantando elas também pra vocês verem, que eu sempre tive bastante Mas ultimamente estava sem nenhuma Então aqui, ó, fiz um arranjozinho, coloquei pra vocês verem, ó, como fica lindo no MDF Aqui, quando for fazer um arranjinho de mesa, né? Eu uso aqui no meu salão sempre um arranjinho Sempre tô precisando de uma florzinha linda E olha essa, como combinou Ficou muito lindo, né? Nesse vasinho que a gente compra na lojinha de R$1,00 Olha que lindo E esse aqui também, né? Esse aqui já faz tempo que eu tenho Tá muito lindo Todo florido Tá vendo? Ó, e tem muito mais florzinha Também eu coloco aqui pra arrumar o meu salão Lindo, né? Ó, tudo bonitão Se você tá gostando desse vídeo, dá um like Se você não é inscrito no canal, se inscreva Se tá gostando aí Da minha escritinha, curta Olha aí, pra gente poder ter mais vídeo Você viu ali, ó É um gatão aqui hoje comigo, ó Na minha sala aqui Tá vendo? E aí, gente? Depois eu vou tá postando pra vocês Ó, onde eu vou tá colocando essas plantinhas, tá bom? Então, tchau Um beijo Se gostou, se inscreva no canal Esse é o Vitor Gabriel Ele tem um canal também Mas se ele não gosta mais de fazer vídeo Você sabe por quê, né? Olha aí, ó